E agora as ideias voltam atônimas, porque todo mundo quer saber o que aconteceu com o Cascão. Frank, o que aconteceu com o Cascão? Pegaram o Cascão? Pegaram o Cascão, Frank? Meu Deus, Frank, e agora? Pegaram o Cascão? O que tá acontecendo com o Cascão? Calma, pessoal, calma. Segundo, um número que me chamou dizendo o seu próprio Cascão, isso mesmo, um número que me chamou dizendo o seu próprio Cascão, e mandou foto, mandou áudio, pela voz era a mesma, eu não sei se é ele mesmo, mas mandou foto na igreja, mandou também uma pregação pra mim aqui, né? Mandou uns áudios de pregação lá na congregação, olha aí. Glória a Deus. Glória a Jesus. Seis graças. Glória a Deus. Mandou algumas fotos, né, na congregação. Olha aí, algumas fotos. E, até pra tranquilizar os seguidores dele, os fãs dele, não sei se ele tá tendo contato, mas as pessoas que vêm aqui na minha live pra perguntar dele, eu resolvi fazer isso aí. Falar pra vocês que tá bem, hein? Tá na igreja, né? Tá tentando buscar a Deus, segundo informações desse contato aí que passa e alega ser ele, né? Espero que seja mesmo, que Deus te abençoe. Tá buscando a Deus, continue firme nos braços do Senhor. Só que aí tem outra parada que aconteceu. A outra parada que aconteceu foi o Zequinha. O Zequinha me chamou no direct. Aí colocou, você não fica falando o meu nome aí, ok? Eu faço a minha e sou o certo. Deu satisfação a ninguém. Aí ele colocou, vai chorão. Nadou, nadou e morreu na praia. E aí, Zequinha? Olha ele aí, ó. Zequinha. Eu entendi bem. Porque foi muito, assim, tipo, recente. Tão entendendo? O Cascão me chamou. Falando que viu o meu vídeo, tal, tal, tal. Eu não entendo o que acontece quando uma pessoa, né? Se depara numa situação igual a do Cascão. Uma filha, barça, as paradas. Tudo que aconteceu. Mas se for ele aqui, eu vejo bastante humildade da parte dele. De vir conversar comigo, me aconselhar em coisas boas. Mesmo eu tendo o criticado. Tem feito até a fotinha dele. Lembra do Cascinha, Descascinha? É, Cascinha, Descascinha. E ele me chamou. Né, mano? E foi muito, muito importante pra mim ele ter me chamado. Agora o filho dele tá aí. Me xingando. O que será que é? Será que é ele de verdade ou Cascão? Eu falei pra você me atender lá na vida, você não quis. Você mandou áudio. Beleza. Mas eu vou te falar uma coisa, irmão. Se você não fez, se você tá certo. Por que você não quer dar o direito de resposta? Por que você não quer ter o direito de resposta? Explicar o que aconteceu. Se não é pra mim, tudo bem. Tá tudo bem. Mas procura um canal, pô. Explica o que aconteceu. Querendo ou não, você é uma pessoa que tem milhares de pessoas esperando um posicionamento seu. Milhares esperando um posicionamento seu. E o posicionamento que você trouxe não foi nada convincente, não foi nada esclarecedor, não foi nada. Entende? Até agora ninguém tá entendendo. Fez ou não fez? Aconteceu ou não aconteceu? Então, irmão. Se você acha que você não deve satisfação pra ninguém, eu acredito que você tá equivocado. Porque eu tô aqui na internet e eu dou satisfação pra todo mundo aqui toda hora. Toda hora por quê? Porque eu preciso deles, pô. Sem eles minha voz não seria ouvida. Confio em Deus. Creio que Deus, eu preciso de Deus primeiramente. Mas Deus, Deus tocou no coração desses seguidores pra eles me seguirem. Né? Então eu tenho o que falar com eles. Eu tenho que dar um parecer pra eles. Ainda mais se eu for acusado de uma parada dessa. Entende? O que eu tô pra te dizer? Mas vambora. Orei muito ao Senhor para te mandar mensagem. Porque eu humanamente sou falho e não queria. Mas Deus colocou o temor em meu coração e o medo de se não mandar o peso de negligenciar. Deus sabe de todas as coisas. Minha intenção apenas é tentar ajudar você a enxergar que será impossível você alcançar misericórdia se você demonstrar nos seus vídeos não ter misericórdia de pessoas que erram. Para Deus não importa a qualificação. Pecado é tudo igual. Então se você quiser ser sincero com você mesmo, vai ver que o evangelho genuíno é o que acima de tudo ama a alma. Sem importar o que ela fez socialmente. Pô, o cara é bravo. E ele tá dando a lição de moral em mim aqui. E eu tenho coragem de mostrar aqui. Porque é coisa que eu preciso ouvir. Se eu preciso ouvir, vocês também precisam. É, vamos compactuar.